Eu vou pra mais estar mandada, ela quer sentar de casa, não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha, então chama as amiguinha, droga e festa lá na minha casa Estamos anos dos naquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui Fale que eu não entendo, eu só sei que tá chato e muito perto pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá, eu vim praticar Enquanto o beat drop a gente não tá mais pra te parar Essa roupa tudo esquenta quente na frigideira Eu bato o olho dela, eu paro de imaginar besteira Eu penso da série, eu tenho problema ela porque essa p*** é do dia azul Eu soube pra campo, viver longe, todo o mal dessa gente Eu vou pra frente, eu falo pra entendo, eu vou pra frente depois Eu soube pra frente, eu bebendo настроir Eu vou pra frente, eu zaado, eu vou pra frente, eu vou pra frente Eu bato oAw URLaya Eu pago no advertising Eu bebo no fraternite Ele não me esquece Eu habido nopf Eu me esquece Eu me esquece Mas esquece Eu não acredito Eu esquece Tchau, tchau.